Falar um pouco sobre transição de carreira, hoje mais focado na questão do planejamento na transição de carreira e o que é importante se planejar na transição de carreira, vamos abordar isso aí, trazendo mais conteúdo de valor para vocês sobre esse tema de transição de carreira que é muito importante, todo mundo passa por isso num ponto da sua carreira enfim, hoje estamos aqui com um grande amigo, o Eduardo Vicente Obrigado pelo convite acho que uma coisa que eu aprendi muito cedo no empreendedorismo é se ajudar, ajudar os outros então acho que se uma pessoa for impactada por esse vídeo ou pela sua mentoria e conseguir fazer uma mudança difícil de carreira já vai ter valido a pena, acho que empreendedores tem que se ajudar sempre Conta um pouquinho, acho que é importante o pessoal saber um pouco, só para entender brevemente um pouco da sua história cara, da sua trajetória, mais uma vez para quem não sabe também, já participou das outras lives anteriores mas enfim, eu fiz engenharia elétrica, telecomunicações e estou aí no 15 anos praticamente, já estou completando 15 anos esse mercado corporativo mais focado na área comercial, mas entendeu um pouquinho do Eduardo também que a gente fez junto, engenharia elétrica tem umas nuances na carreira, fala um pouquinho pessoal Legal, bom, a gente se conheceu até no primeiro ano de faculdade, ou seja, 20 anos atrás A idade, né? 21 anos atrás Mas eu também, como você, também nunca pratiquei engenharia, até vi o Paulinho aí fez na tela comigo mas nunca pratiquei a engenharia, né? Quer dizer, você acaba a engenharia, você acaba praticando todo dia, né? Mas nunca exerci a profissão, na última de faculdade em sul de Minas Eu acabei conseguindo entrar num programa de treinis na época, assim, em 2000 Era em dezembro de 2004 E aqueles programas de treinis eram moda, nem sei mais se é moda, mas era moda Muitos candidatos, poucos ficavam e tal Acabei entrando num programa de treinis da Vivo, em São Paulo Acabei me mudando pra cá, você acabou de me lembrar aí que faz 15 anos que eu moro em São Paulo, né? 15 anos, você mora em São Paulo, deixa também a galera saber que você está em São Paulo Faz 15 anos, os processos de início de carreira também, que foi no programa de treinema E aí, até é legal você colocar isso, que era muito comum, né? Aquela questão que eu falo, a gente entra na faculdade com 17 anos, né? Pô, não tem maturidade, tem 17 anos, você tem que decidir o que quer fazer em sua vida Quer dizer, entrou, fez ali nesse sistema tradicional, fez a faculdade, a gente fez engenharia, 5 anos, integral Ele disse, na hora que você sai, você sai cruz, você não sabe nada E isso é normal, né? E aí, muita gente fica nessa decisão, que carreira seguir Na nossa época, era muito forte essa questão E, principalmente pra engenharia, oportunidade em grandes empresas ou multinacionais De começar com um programa de treino, né? Isso é... Acho que hoje deve estar um... É, eu não sei, mas acho que nem só pra engenheiro, né? Todo mundo... E acho que foi até o meu mindset foi esse Eu tinha feito uma viagem... Eu tranquei seis meses da faculdade no penúltimo semestre E fui morar fora, fazer aqueles summer jobs nos Estados Unidos Depois fui pra Europa, passei dois meses mochilando Voltei com uma clareza de que ou eu consegui um bom emprego Ou eu voltava pra Europa pra ter minha vida lá E aí, um bom emprego era um programa de trainees, né? Esse era um bom emprego na época E pagava bem, nossa, pagava muito bem A gente deve pagar bem ainda Como um novo entrante que não sabe nada Então foi uma decisão minha, assim Conseguir um emprego novo Eu me lembro que até... Isso mais pra frente acabou pesando Eu me lembro que nos primeiros dois anos Eu tive momento de me arrepender de ter entrado num programa de trainees Porque talvez se eu estivesse na Europa eu estaria mais feliz Então isso já era um sinal muito claro De que eu, uma hora ou outra, eu teria que fazer essa transição de carreira Essa carreira corporativa me consumiu muito no início Eu acabei galgando posições rapidamente Com 27 anos eu já era gerente de fusões e aquisições De uma empresa grande Faturava na casa dos bilhões de reais Então eu estava seguindo uma carreira muito clara do mundo corporativo De diretor, presidente, né? O famoso... Fazendo que nada é de errado nisso, né, cara? Não, nem um pouco De perfil De perfil, de interesse, de vida E acho que muito... E essa transição de carreira, essa questão da jornada Ela envolve muito mais o que você quer pra sua vida pessoal Do que necessariamente o seu sucesso profissional, né? O mundo corporativo talvez vá mudar muito aí com essa pandemia Mas o mundo corporativo consumia muito do seu tempo, da sua energia Era uma questão de você entrar às nove e sair às nove da noite Segunda, sexta, né? Então isso acho que me incomodou muito Lá atrás E eu sempre tive na cabeça Que eu gostaria de ser dono da minha própria vida Decidir a hora, o local, o momento Que eu faria determinadas coisas Não é trabalhar menos, né? Pelo contrário Acho que um exemplo muito clássico disso É férias Não existem mais férias, né? Eu trabalhava no mundo corporativo Tirava férias de 20 dias E chegava a desligar o celular Porque, bom, se as minhas férias, as minhas férias Quando você é empreendedor, você já não tem mais férias Qualquer lugar é lugar de trabalhar Então acho que não é sinônimo de trabalhar menos É sinônimo de você decidir quando trabalhar O que é mais importante focar E não o que o seu chefe acha que é mais importante Revisão do PowerPoint Esse é o ponto Na verdade não é questão da intensidade do trabalhar Intensidade do trabalho Muitas vezes você vai ter até muito mais intensidade Demais De N fatores, né? Quando você está empreendendo Você começa a ter os funcionários Ou você está lidando com pessoas, famílias, enfim, etc Só que a questão, a grande diferença Não é intensidade, né? Mas a grande diferença é você ter o propósito, né? Você está fazendo uma coisa que você vê o propósito Seja ele qual for Seja o nível que for Mas é esse propósito que você está fazendo para você Ou o seu nível de decisão é diferente Porque está na sua mão as principais decisões Isso aí é muito importante E a questão da flexibilidade Da sua liberdade de tempo Liberdade financeira Você ter uma liberdade de ser geográfica Isso dependendo do segmento que você escolhe Que você vai empreender Ao longo do tempo isso aí Essa jornada que gera essa maturidade também no empreendedorismo Você pode conquistar Então, assim, ah, pô, às vezes eu estou trabalhando 10 horas Mas muitas vezes você não percebe Porque você está no seu negócio, no seu propósito Você tem outras afinidades em relação a isso Do que você estar 10 horas dentro de um escritório Trabalhando para uma companhia Ou para uma empresa Que, mais uma vez, isso daí não é nada de errado Tudo precisa de pessoas que trabalham Pessoas que são concursadas É só uma questão de perfil Não existe certo e errado O que eu sempre bato, Eduardo Não sei se você concorda Que é a questão seguinte O que é errado, no meu ponto de vista É a pessoa que está, por exemplo Como CLT ou concursada, enfim E ela está infeliz Ela não está conseguindo ter ambições Ou ela só reclama E aí ela pensando, muitas vezes Que ela trocando de setor dentro da mesma companhia Ou ela indo para uma outra companhia Enfim, ela vai resolver isso Depois passa seis meses, um ano E as mesmas reclamações Então, isso que não é legal Por exemplo Eu acho que Eu senti isso na pele Eu tive dois momentos importantes Que eu senti essa Infelicidade Essa tristeza No meu segundo ano na vivo Eu já não aguentava mais Foi uma época muito Eu estava na área de planejamento estratégico Fusões e aquisições Mas você sabe Você trabalhou no setor de telecom É um setor muito bagunçado E eu lembro que eu não queria levantar Não queria levantar a cama E trabalhar Eu tenho essa recordação Aí acabei mudando de empresa Fui para Votorantim Para o Votorantim Era isso que você falou Agora é pesado Porque muita gente passa por nós É, então Mas aí eu acho que esse talvez seja Um gatilho Que não tenha erro Se isso aconteceu Corre atrás, cara Corre atrás do seu sonho Vai atrás de outra coisa Porque a vida é curta E eu ainda era novo Eu tinha 23, 24 anos Nesse período eu me recordo Com muita clareza Desse arrependimento De ter entrado no programa de treinista Que talvez se eu estivesse na Europa Mesmo num subemprego Eu estaria tendo uma vida Mais feliz Então esse foi um momento importante E o segundo momento Que eu tive essa tristeza De estar no mercado corporativo Foi um mês antes de eu sair E aí foi num momento Que eu realmente Demorou muito Então eu lembro que eu tive Esse incômodo com a empresa Em 2007 E depois em 2011 Eu gostei bastante De trabalhar no grupo Votorantim Foi uma escola para mim Me moldou profissionalmente De capacidades técnicas De financeiras De avaliação de empresas De valores Esse tipo de coisa Mas depois No meu último emprego Eu também senti essa Essa tristeza De não querer trabalhar Meu chefe Eu não gostava Era incapaz Era o chefe incapaz Chefe faz toda a diferença Esse ponto que também É colocar a questão Do gestor Super importante Super importante Porque Óbvio que muitas vezes Quando a pessoa já está infeliz E o problema Ela não está Ela sempre tenta achar O problema nos outros Ou no externo Ou na companhia Ou na economia Ou no político Mas muitas vezes acontece isso E potencializa Porque ela tem um gestor Que na verdade tinha que ser um gestor Mas na verdade tinha que ser um chefe Que realmente desenvolve a pessoa Um pouco em vários É Muitos casos É super comum Então acho que também é importante você saber separar Se essa infelicidade é específica com o seu gestor O seu chefe Ou se é uma infelicidade de vida O meu negócio No meu primeiro caso Era mais de vida E depois No meu último caso Era uma mistura de tudo Que foi a hora Que eu falei Ó, chega Tá na hora de eu De eu ser dono da minha própria vida De eu ser dono do meu próprio horário Na verdade Esse negócio de ter todo dia Se eu tinha um dentista Eu ficava meio com vergonha De pedir pra sair Uns negócios meio Surreais que acontecem No mercado corporativo Então isso tudo Incomodou Mas eu acho que esse gatilho É super importante Estar infeliz É Tendo essa clareza Que não é um álbum pontual Seu chefe Ou seu colega É Se não é um caso assim Eu acho que é o caso De você realmente Se planejar E correr atrás do seu sonho Então o meu caso Era muito claro Consumo de tempo Excessivo Meu E a minha preocupação De que quando eu tivesse vida Tivesse família Eu não teria tempo Então acho que Essa soma É que me fez fazer Essa mudança Mas esse gatilho Eu acho que é o principal Essa infelicidade no trabalho É fundamental Pra você Perceber que é correr atrás Tem esse gatilho Na hora que tem esse insight Que a pessoa vê Que é recorrente Porque daí muitas vezes Acontece que ela consegue perceber Que essa recorrência Tá dando pra ela Um sinal De que opa Acendeu a luz Que não é uma questão Do meu chefe Do meu ex-chefe Não é pontual É estrutural Exatamente Do meu colega de trabalho A equipe de trabalho Porque daí chega uma hora Que não tem mais onde Você colocar desculpa Aí realmente É a hora de você olhar No espelho E falar Pô, peraí Será que o problema Não tá comigo? Deixa eu resolver Esse problema comigo Porque tem muitas pessoas Que ficam perdidas Nessa questão do mundo corporativo Que chega nesse ponto E tem dificuldade De identificar Que realmente Pô, cara É a hora de você pensar Se planejar Pro seu próximo passo Só que daí É clareza Na verdade O que eu vou fazer Tem algumas aptidões Algumas paixões De fazer E aí começa Várias crenças Dizendo Não, tem que sair Pra se arriscar De empreender Isso não vai dar dinheiro Por exemplo Você nunca vai conseguir Ganhar o que você ganha Falando, por exemplo De pessoas Que tem uma certa estabilidade Então vai Aparecem várias crenças Mas eu acho que tem esse ponto Que você comentou A questão do custo De oportunidade Em que momento Que você se encontra Na sua carreira corporativa E que as decisões Ficam mais difíceis Eu já tava num momento Que tava complicada Foi complicada A minha decisão Porque eu ganhava muito bem Então com 28 anos Eu ganhava Mais ou menos O que eu ganho hoje Ganhava Pra aquela época Imagina Inflação desse período todo Eu ganhava muito bem Eu tinha essa estabilidade Eu tinha segurança De que eu era um profissional Que tinha mercado Meu currículo tinha mercado Tanto que eu Eu até que eu guardei Eu tenho esse convite Fiz entrevista Porque daí foi aquela questão É comigo Ou é com a empresa Eu sabia que tinha A questão da empresa Fui pro mercado Questão de 20, 30 dias Chegou uma proposta Pra mim Pra ganhar mais Uma empresa muito grande Era a BP A British Petroleum Na área de gasolina De aviação Era um projeto Um projeto bem bacana Eu ia ganhar bem Um escritório menor Mas na hora que eu Fui na entrevista final Que o cara até me aceitou Eu acabei não aceitando A empresa Porque eu até falei Ah, como que é A parte de aprovação De uma expansão O cara falou Ah, é super bacana Você conversa com o cara Na Índia Depois conversa com o cara No Reino Unido Aí eu falei Cara, isso não é bacana Eu quero executar Meu irmão Eu não quero ficar Conversando com o Cidade E com o Pouco E com o Evaluation Entendeu? O cara não sabe nada Do aeroporto de Guarulhos Aqui pra eu falar com ele Entendeu? Então essa burocracia Que acabou Também sendo Um fator Preponderante Na área que eu trabalhava Mais ainda Fusões e aquisições Você tem que lidar Muito com frustração Porque você avalia Mil empresas E compra uma Então é muito Muitas E tem avaliações Que você vai na raiz Porque são Você está falando De aquisições De fusões De milhões Até de milhões É Com certeza E a carga De responsabilidade Nesse sentido É muito grande E consome muito isso Consome muito E depois o seu O CEO da empresa Fala Não, não vou apresentar Proposta Fala Cara Quatro meses Que eu estou trabalhando Nisso Faz todo sentido Tem um racional Estratégico Super interessante O cara Óbvio Depois que você é Dono de empresa Você acaba sabendo Também Poderia ser Uma aquisição Tem um fit estratégico Mas o momento Do acionista Não é o seu momento Então não vai sair De qualquer forma E no M&A Você acaba Aprendendo a lidar Com isso Então eu Nesse sentido Eu Eu tinha bastante Ciência De que O setor Que eu trabalhava Era um setor Que você Trabalhava muito E executava pouco Mas quando executava Também eram transações Enormes Como você bem Comentou aí A casa de centenas De milhões de dólares Quer dizer Valor Deixando a empresa De bilhões De dólares Mas tem essa questão Na British Petroleum Que era Minha última proposta Eu tenho a proposta Guardada aqui Esses dias Eu achei na gaveta Tinha essa questão Da burocracia Das coisas não saírem Do lugar De você ficar lá Amorosidade A guerra de egos Não estou querendo queimar O mundo corporativo Você comentou As escolhas De cada um Mas eu acho que tem E aí você tem que saber Essa palavra também De propósito É uma palavra bem Piegas aí Nesses últimos tempos Mas é um fato Para a sua empresa Também Se você vai empreender O que é o propósito O que você quer Exatamente isso Tem que ter esse propósito Ideal Essa missão Óbvio que você vai adaptando Ao longo da jornada Mas se você não tiver Claro ali Qual que é o seu objetivo O seu Como pode ser Autônomo Começar uma empresa Só você É outra Outro paradigma Que existe Porque muitas pessoas Acham que vai começar Mas já tem que começar O dia grande Já começar Enfim Investimentos absurdos Tem uma estrutura absurda Não Você pode começar Só você Dentro da sua casa Dependendo do que você vai fazer Você até deve Começar assim Né cara Mas Só tem um na vida Né Exato Mas assim Eu digo a questão do objetivo Porque se a pessoa Não tem claro Esse primeiro objetivo Essa meta dela Pô Aí ela pode atirar Ela vai atirar Para qualquer lado E qualquer caminho Vai servir Então eu achei legal A gente colocar O ponto do planejamento Né Porque mesmo Chegando nessa Nessa etapa Que você chegou Que você contou agora No final E pô cara Não dá Vai realmente Eu não vou passar Mais uma fase Numa grande empresa E passar por todos Vou fingir Que eu vou resolver Um problema Né Então assim Vamos falar Do ponto Da parte Que é Que todo mundo Pega bastante Nesse primeiro Nesse primeiro passo Que é a questão Financeira Seja o receio O medo De você Ah vou ganhar O que eu ganho Aqui Não vou ganhar Vou investir Não vou Mas acho que é importante Colocar O quão crucial É a pessoa Independente Do cargo Que ela tem hoje E ela vai fazer Essa transição Pode ser o nicho Que for Que ela vai também Fazer a transição Pode ser ela Começando sozinha Pode ser ela Dependendo Já tendo Que ter Alguns funcionários Mas tem que ter Um colchão Ali né Tem que ter Uma parte financeira Que ela consiga Se manter Pelo menos É óbvio Que isso aí Varia de pessoa Para pessoa Foi até uma pergunta Que veio Nesse abril Hoje é tarde Que eu respondi Que a questão É que não existe Uma fórmula Ali Uma receita de bolo Ah você faz Isso 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 Guarda Isso Isso Dinheiro Você está tranquilo Você pode fazer A transição De carreira Que você não vai ter Nenhum problema Não Não é uma receita Cada um tem Seu estilo de vida Seus despesas Os seus anseios O seu objetivo Mas é legal A gente colocar A importância Que tem A questão De você se preparar Minimamente Tirando a parte Do planteamento O que você quer O seu objetivo Você ter essa clareza E saber quais são Os próximos passos Mas a parte De você se preparar Financeiramente Para você falar Pô, então legal Agora A partir de amanhã Eu vou estar em carreira solo Vou colocar o meu projeto Em andamento Eu preciso Que se tudo der errado Se demorar mais Do que eu tenho Expectativa De começar De ter retorno Eu consigo Ficar seis meses E me sustentar Para algumas pessoas Isso aí é ok Para outras Que tem um valor Muito mais alto De segurança Do que um valor Desativo Porque as pessoas Têm que saber Que todo mundo Tem valores Tem pessoas Tem muito mais Valores de segurança Que jamais vai empreender E nada de errado Com isso Tem pessoas Que tem valores De desafio Muito, muito alto Que daí Para ela ficar estagnada Ou ficar no mesmo lugar É insuportável Ela vai estar sempre Se desafiando Então é questão Não é certa e errada É questão só de perfil Então é legal Você colocar A gente colocar Essa questão de Pode ser seis meses Pode ser um ano Mas você tem que ter Um coletamento financeiro Foi basicamente O que você fez Você não foi do nada Você não jogou tudo Para cima E saiu correndo É, então Até o assunto É bem propício Na verdade Por alguns motivos O primeiro é que Como eu trabalhava Com fusões e aquisições Antes Eu aprendi Que o que você planeja Ou que você Vai fazer um modelo De valuation Quanto vale uma empresa Você nunca acerta Aí você fica questionando Para que você faz Esse trabalho Mas aí E acho que mais do que isso É isso que eu digo sempre Eu até Estou ajudando Uns amigos Em um projeto De compra De uma participação E eu falo muito isso O valuation Eu acho que ele Ele te ajuda A identificar Quais são as alavancas De valor E te ajuda No momento Que você sai Da rota Que você projetou É conseguir Identificar com rapidez Onde você errou Porque o modelo Você consegue identificar Que puta Se eu baixar o preço aqui O valor sobe Desce e tal Então E acho que isso Cabe para a vida Também Principalmente para essa Decisão De mudança De carreira Eu não planejei Muito Assim Onde eu chegaria Ou na verdade O planejamento É todo furado Eu acho que assim Do negócio Como eu disse Ninguém Marcos Zuckerberg Tem um só O cara que vai abrir Da garagem E em três anos Está fazendo um IPO Isso não existe Eu acho que daí Entra muito A necessidade Do que? Primeiro Eu concordo 100% com você Eu acho que isso Foi fundamental Para mim também Ter um colchão Ter X meses De botão Do fodeu Se ligar Esse botão Quantos meses Eu ainda consigo Sobreviver Aí mantendo Minha vida Óbvio que Outra coisa Super importante Que entra no planejamento É você rever Suas contas Suas despesas Pré-empreendedor Eram muito maiores Porque eu também Trabalhava muito Na empresa E ganhava bem Eu achava Que eu podia Gastar no restaurante Pagar preços Que hoje Você sabe Que são exorbitantes Para um prato E tal Só que você gastava Você ganhava E você gastava Então Tem esse planejamento De custos Da família Eu acho que isso É fundamental Conseguir ter Uma estrutura De custo familiar Baixo Por um período Importante Que vai ser Esse período De transição Ter esse colchão Esse colchão Também para mim Foi fundamental Porque se as coisas Derem errado Eu sempre tive Essa convicção De que meu currículo Tinha mercado Então Puta Se demorasse No pior cenário Seis meses Eu consigo um emprego Tranquilo Então ter esse colchão E o terceiro ponto É de fato Aliás Os drivers As alavancas De valor Do negócio Que você Pretende abrir Não que o plano Vai dar certo Então quando a gente Abriu a Misti Café Qual que era A nossa projeção De abertura De franquias Ou de faturamento A gente chega em 2019 Faturando um pouco Mais de 11 milhões E pensar que Quando a gente Começou isso Em 2012 Para 13 Era uma Uma empresa Uma loja Que faturava 1 milhão e 200 Se não me engano E a gente Passou de uma Rousseff Passamos períodos Complicadíssimos De recessão E crescer Isso tudo Não importa Se meu plano Lá de trás Bateu Não importa Que eu de fato Alcancei resultados Bem interessantes Nesse projeto De vida E hoje Eu nem cogito A possibilidade De ter feito Outra escolha De vida Eu tenho duas filhas Que eu estou vendo Crescer De família De moradia De relações Então Eu acho que Esse planejamento Não é tanto O planejamento De O negócio Que eu estou investindo Onde que ele vai chegar Vou fazer um IPO Vou abrir o capital Da empresa Em 5 anos Ou vou ter X milhões Em 5 anos Mas Saber que é um negócio Rentável E aí Entra o básico Qual que é a margem Qual que é a margem Do seu negócio A gente vê No nosso setor Que é o setor De franchising Tem Muitas franquias Que o cara Tira líquidos 6, 8% Ao mês Abre uma loja Em shopping Que a margem líquida De lucro Do cara É 8% Aí você olha O shopping Cobra 5%, 6% A franqueadora Cobra 20% Sobre o Custo da mercadoria E a mercadoria É 50% Ele cobra 10% Sobre o seu faturamento Então O shopping Ganha 5% O seu faturamento O franqueador Ganha 10% Você ganha 8% Quer dizer Você tá ali Meio que trabalhando Pro shopping Pra franqueadora Então eu acho que isso Planejar O colchão Planejar A questão De Não De onde a empresa Vai chegar Mas Se é um negócio Rentável E bom Eu acho que isso São aqueles fatores De Aquela saída De urgência Que se não deu certo Paciência O planejamento Ele é essencial Você tem que ter ele Do básico Seja o colchão financeiro Ou seja Principalmente Você ter a real noção De onde você tá Pra onde você quer ir Mas também Essa questão De que você não pode Ficar só no papel Você tem que sair Você tem que colocar Isso em ação Mas assim O que vai Também É a questão Dos valores Eduardo Que você falou Por exemplo Que você Por todos os perrengues Que tem A questão De você fazer Transição De empreender De enfim Independente do setor Mas todos Têm as suas Particularidades Mas a questão Dos valores Mais uma vez Eu coloco aqui Porque assim Você colocar assim Cara O que eu tenho hoje Da gestão Do meu tempo Você Né A gestão Do meu tempo Da minha gestão De decisão Estratégica Da empresa Que eu faço parte Ou que é minha A gestão A questão Que eu posso passar Com a minha família No seu caso Com as tuas filhas Que muita Dessas decisões Passa por você Passa pela sua mão Como empreendedor Como dono Do seu negócio Você poder fazer Essa decisão Sendo que Se você Tivesse hoje Olhando Para trás Na mesma situação No mercado corporativo É muito Desses valores Que para você Tem um peso Muito grande E que para muita gente Tem um peso Muito grande Que é Quando toma Essa decisão De transição Leva muito Conta isso Se você olhar Para trás Se tivesse Um mercado corporativo Seria totalmente Você não consegue Se ver hoje Nesse mercado Que mais uma vez Não tem nada De errado Isso É só uma questão De perfil E de escolhas No seu caso Você fez Essa escolha De transição Por todas as dificuldades Que tem E que você passou Mas você tem certeza De que você fez A decisão correta Tem uma questão Também Que eu acho Super legal Do empreender Que é Sua equipe Seus colaboradores Hoje Por exemplo No nosso caso São 77 funcionários Até quando veio A crise Isso Te deixa Numa situação Complicada Você sabe Que as pessoas Dependem do trabalho Dependem do sucesso Da sua empresa Num momento De crise aguda Como essa É um momento De dificuldade Você fica pensando Eu sei que o cara Depende lá De que o negócio Dê certo Mas isso Na maioria dos casos Tirando uma situação Extrema Como esse caso Que a gente Está vivendo agora É muito prazeroso Você saber Que você está Conseguindo proporcionar Emprego Desenvolvimento Para profissionais Que poderiam Estar em outro lugar Fazendo a mesma coisa Numa mesmice Alguma coisa Nesse sentido Então eu acho Que isso também É algo que O mundo corporativo Não te proporciona Vem Vem de brinde Vamos dizer assim E a hora que você vê Pô Tem mais gente A rede Amish Café Está empregando mais gente São mais profissionais Que dependem Do sucesso Do seu negócio Mas que também São fundamentais Para o sucesso Do seu negócio Sem as pessoas O seu negócio Não anda Então eu acho Que esse talvez Seja um dos valores Que você menos considera No momento da decisão Mas no momento Que o seu negócio Dá certo É bem prazeroso É uma situação Bem bacana De você saber Que tem muita gente Que é o motivo Do sucesso Do seu negócio E que depende Do sucesso Do seu negócio Também Para ter escolhas Pessoais de vida De carreira E também As pessoais de vida Acho que isso é Algo bem bacana E que eu não esperava Eu acho bacana Colocar também Esse ponto Da transição Porque assim Tem muita gente Que tem um medo Mais uma vez O medo Ele é inerente E é do ser humano É um instinto Todo mundo tem Tem que ter Ele faz parte Você tem que saber Lidar com ele E usar ele a seu favor Aí a pessoa tem Esse medo Ou essa crença De que Pô Mas eu vou deixar Para trás Tudo que eu construí Na minha carreira Até hoje Independentemente Da carreira Mas tudo que eu construí Na minha carreira Até hoje Eu vou deixar para trás Para me lançar Me arriscar Num novo mercado Para empreender Só que daí É aquela questão Ela já passou Ela já está vendo Todas as infelicidades Todos os anseios As dores Que ela está sentindo É isso Não é problema Da empresa Do chefe Do mercado Do segmento É dela mesmo Beleza Ela identificou Mas aí vem essa barreira Muito grande Pô Mas eu vou deixar Tudo para trás Eu tenho salário Tal, 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 tal Não Ela não vai deixar Para trás Tudo É importante Colocar assim Porque independentemente Do setor Que você está empreendendo Ou da sua paixão Que você quer colocar em prática Você quer trabalhar Com o que você gosta E você quer ser remunerado Pela paixão Que você tem Tudo que você Aprendeu Que você Levou ao longo Da sua carreira Seja ela corporativa Numa empresa familiar Enfim Ela continua com você Todo conhecimento Toda competência Que você adquiriu Você não vai deixar De ter ela Só porque você está mudando Fazendo uma transição De carreira Você vai continuar Com ela E você vai continuar Ao longo da sua vida E o importante também É você Não é porque você Deu o próximo passo E empreendeu E você está tendo sucesso Nesse empreendimento Que você vai deixar De adquirir novas habilidades Novos conhecimentos Que você precisa Para crescer Enfim Para continuar É uma evolução constante E tudo que você Aprendeu Que você teve Na sua carreira corporativa Por exemplo Ela não deixou de existir Pelo contrário Ela está te pulsionando Também Você colocando Em prática Todo esse conhecimento Com você Aconteceu muito isso É Aconteceu Mas eu acho Que isso entra também Numa questão Volta para a questão Dos valores Eu acho que o mundo corporativo Te oferece algumas coisas Uma questão de status De poder Que você Quando você é empreendedor Você fica mais humilde Nesse sentido Quando você é da empresa A empresa não é sua Mas eu me recordo Que os grupos salariais O próximo grupo salarial Você tem direito ao carro A gasolina E as pessoas Acabam entrando Nesse mundo corporativo Nessa Nessa onda De que isso É importante para você Você crescer No seu grupo salarial E aí você Ter o direito ao carro Ter direito A uma sala Só sua E acho que Se isso Entra na conta Da pessoa Que está querendo Tomar essa decisão Eu acho que daí É uma questão Mais profunda Da pessoa Realmente gostar Do mundo corporativo E do que ele oferece Agora Se são as outras Por exemplo A questão da estabilidade Da segurança Isso Você vai passar por isso Eu passei por isso Como eu comentei Eu tinha um salário Super bom para a época Muito bom E foi uma escolha Muito difícil Uma escolha muito difícil Largar tudo isso Por uma insegurança Total De não ganhar nada Eu tenho Por exemplo A gente recebe Lá na Na franquia Da Miss Café Chega interessado E fala Ah Estou interessado Achei legal A franquia de vocês E eu preciso ganhar Dez mil por mês Eu falo Tchau velho Vai abrir Cacau Show Perto da Páscoa Ganha dez mil por mês E depois fecha Cara Porque É Cara É muito legal Você falar isso Porque O que que acontece A pessoa Ela está Com essa indecisão Que a palavra é Sem indecisão Não tem a total Clareza E nitidez Dessa transição A primeira coisa Que ela vai querer fazer Ela vai fazer Essa transição Aí ela procura Seja uma franquia É um modelo Muito sólido Um modelo Já tem O sucesso Que a pessoa Que não está Pegar um modelado Já está pronto O modelo Você aplicar Óbvio Você tem que ter As suas competências Os skills Para você poder Fazer isso Tanto é que Você acabou de dar um exemplo Que não é qualquer um Que pode chegar Ah, quanto que é Uma franquia da Misty Café Ah, é X Está aqui o cheque Agora eu sou franqueado Não, não existe isso Tem que passar por uma pré-seleção Porque isso é muito importante Mas assim O ponto que você colocou agora É que a pessoa fala Não, vou empreender Ela fala assim Não, vou empreender Uma franquia Eu O primeiro ponto Objetivo dela É eu quero ganhar 10 mil reais É o dinheiro Cara Não, mas é que assim Hoje eu ganho 10 mil E para eu tomar Essa decisão Eu preciso ganhar 10 mil Cara Não Entendeu? Eu sei que você precisa Eu preciso também Mas não tem milagre Todo mundo precisa Ganhar 10 mil por mês Mas a pessoa Entra naquela de querer Eu quero fazer Uma coisa diferente Mas ter aquele resultado Lá que eu tinha Da estabilidade Da segurança Esses são os grandes trade-offs De você Fazer uma mudança De carreira Desse nível estrutural Não mudando de emprego Não mudar de setor Mas mudar de Estruturalmente De carreira Uma das premissas fundamentais É a insegurança Que você vai ter A incerteza Do negócio Acho que daí entra O que você comentou Sobre o modelo de franchise É uma indústria Reconhecidamente Que tem Um sistema Já testado E de sucesso Óbvio Aí entra Aquilo que eu fiz Aquele comentário lá Para o cara Que abre uma franquia E ter uma margem Final líquida De 8% Se ele analisar bem Ele é mais um empregado Da rede franqueadora A franqueadora ganha 10 O shopping ganha 8 Ele ganha 6 Ele está trabalhando Para o shopping Para a franqueadora E para o governo Pagando imposto Ele não é dono de nada Então acho que Entra essa questão estrutural De é um negócio bom Tem margens atrativas É um negócio De margens atrativas É um negócio É um negócio De recorrência É um negócio Que o seu crescimento Pode ser financiado Pela própria geração De caixa do seu negócio Eu acho que Essas análises São mais estruturais E fundamentais De onde você vai investir Eu acho que Isso é o planejamento E não Ah, eu vou abrir Uma franquia miste café E vou ter 200 máquinas de café Em 4 meses Não é isso Esse plano Você tem que ter Porque ele vai te ajudar A corrigir rota Quando você estiver fora dele Porque você vai estar Fora dele Praticamente todo o tempo Mas ele vai te ajudar A direcionar o norte Mas o planejamento É É um negócio Cantável É um negócio Escalável Se eu crescer Eu vou abrir um restaurante Eu tenho limitação De número de mesas Não dá pra eu ganhar Mais do que aquilo Não dá pra eu pôr um cara Em cima do outro Então você tem Alguns negócios Que tem limitações E você consegue Calcular com clareza Até onde aquilo vai chegar Ah, não Eu vou abrir mais um restaurante Tudo bem Eu capento Até tudo É um negócio novo Você já tem todo o skill Já tem todo o know-how Mas é um no Quer dizer Não é um negócio Que dá tanta escala Então eu acho Que a questão do planejamento Entra no modelo de negócio E aí as minhas dicas São aquelas dicas básicas Margens altas Escalável Recorrência Eu acho que isso tudo É um negócio Diversificação de receita Eu acho que esses são pontos Importantes pra você analisar Quando você tá entrando no negócio Esse é o planejamento Mais do negócio Aí tem a questão O planejamento de vida Do colchão que você vai ter Aquilo que a gente já Já conversou Mas o cara vem E fala Quero ganhar 10 mil Todo mês Cara Não vai ser Nem a Misty Café Nem a maioria das outras Como eu disse Só se o cara conseguir Abrir uma Cacau Show Começar a reforma em janeiro Abre lá 10 dias antes da Páscoa E vende na Páscoa Vai ser o mês Que ele vai ganhar 10 mil por mês Depois ele não vai ganhar Mais 10 mil por mês Pode ser mês Que ele ganha 15 Vai ter mês Que ele vai ganhar 2 Essa insegurança Com relação A parte financeira Ela vai existir Você tem que saber Lidar com ela Esse colchão É que te dá Esse conforto Para você Por sua cabeça No travesseiro E conseguir dormir Vendo o seu negócio Ainda engatinhando Mas ela Não tem como você Fugir dela De que Puta Eu ganhava 10 mil Eu preciso de 10 mil Mas não é certo O que você vai ganhar Então tenha o seu colchão E invista num negócio Que seja rentável E busque ajuda Acho que isso também É um ponto fundamental Para você conseguir Alcançar o que você almeja E aí o que você almeja Entra muito nessa questão De Não é que eu almejo Ter uma empresa Que em 2019 Ia faturar 11 milhões de reais Eu não almejava isso Mas eu almejava Ter a vida que eu tenho De ter duas filhas De dois anos e meio E a outra de seis meses Que eu estou vendo Crescer Que eu participo De absolutamente tudo Das decisões de vida Delas Então Isso que eu almejava Ter a minha vida E conseguir Ter o meu tempo O tempo Eu que decido O que eu faço Com o meu tempo E isso eu consegui E o resto é consequência Investi obviamente Num negócio bom Que eu julgava bom E que se provou bom E aí as coisas Acabam acontecendo Mas eu fui ganhar 10 mil por mês Sei lá 7, 8 anos depois Então Vai rolar Eu acho que é importante Colocar essa questão Do ganhar Porque assim A pessoa já for Com esse mindset fixo De que eu vou fazer Transição Pensando 100% Só no dinheiro No dinheiro Que eu digo assim Vou ganhar 10 mil por mês Cara É assim Tá fadado A probabilidade É muito grande De não dar certo Tende a dar errado Por quê? Porque passa um Dois ou três meses Ela tem um imediatismo Como uma meta Porque se eu quero Sai daqui Vou ganhar 10 mil Nesse exemplo Cidadano Ela tá fadada A bater Bater no muro E querer voltar Por quê? Porque vai passar Dois, três meses Esse imediatismo Vai acontecer Ela vai se frustrar Ela vai falar Pô, tá tudo errado Vai ficar perdida E aí O que acontece? Ou ela vai tentar voltar Pro mercado corporativo Por exemplo Vai desistir já na hora Ou ela vai continuar insistindo Se ela continuar Nesse viés Só no dinheiro Vai dar errado Cara Porque Entra no imediatismo E vira um ciclo Ela sempre Ele corre atrás Ele tá todo dia Correndo atrás Dos 10 mil E não do sucesso Do negócio dele O sucesso do meu negócio Vai ser Pô Fazer uma venda B2B De bombom Pro mercado corporativo Vou visitar prédio Estou dando exemplo Aqui Que eu falava Da Cacau Jô Agora se o cara Sentar e esperar Que ele ganhe na Páscoa Que ele ganhe todos Os meses da vida Fazendo aquilo ali Ele vai ficar correndo Atrás de 10 mil reais E não do sucesso Do negócio dele E o negócio dele No nosso caso Principalmente Que a FESPOL Ganha muito mais Que 10 mil reais Exato Tem franqueados aí Que participando Inclusive da live Que ganham Que tem esse sucesso Alcançado E que eram funcionários Que fizeram Essa transição Tenho certeza Que assim como a minha Foi uma decisão difícil Se planejaram também Com a questão De ter o colchão Aposto que os primeiros Lá Que entraram com a gente Também não tinham Essa projeção De resultados Mas que foram E trabalharam E vestiram a camisa E entenderam Que o negócio É de trabalhar É trabalhar E não correr atrás Dos 10 mil Entender Onde você tem que Depositar esforço Eu acho que isso Entra muito também Na questão do Franchising Manda um beijo Para a Laurite E para o Nuno Lá atrás Então acho que assim Tem essa Essa questão Assim de você No que a gente vê No nosso negócio No modelo de franchise O modelo de franchise Ele te dá Uma ferramenta Que talvez Se você ir do zero Você não teria Que é um modelo De negócio testado E se você seguir Uma orientação Você vai chegar Num resultado Que te atenda Óbvio Se você vai abrir do zero De repente Você pode ter uma ideia E que ela pode ser Tão ou mais interessante Que um modelo Já testado de franchise Mas todas as ideias Todos os modelos Inclusive dos pais Da Laurite Todos eles Envolvem Suor Esforço Trabalho Correr atrás Então esse cara Que já vem me perguntando Dizendo que queria ganhar 10 mil reais por mês Já desclassifiquei o cara Na hora Por todos esses motivos Porque o negócio Não é um negócio Para ganhar 10 mil reais É para o começo Você ganhar menos E para o futuro Você ganhar muito mais Então se o cara Está limitado a 10 mil Ele nem tem a ambição Que eu gostaria Que ele tivesse E nem o planejamento De saber que no começo Nenhum negócio Vai te dar 10 mil por mês A não ser que você invista Na poupança Um milhão Aí ela vai te dar 10 mil por mês Nenhum outro negócio Vai te dar isso Então é muito mais Como eu disse Anteriormente Ter um modelo bom Ter um modelo rentável Ter um modelo escalável Isso é fundamental Você vai falar Das pessoas de startups Que vão conversar Com fundos de investimento A palavra Escala É fundamental Escala é fundamental Ter escala É muito importante Então acho que isso Entra a margem Óbvio Que é uma conta básica Mas entra Antes de tudo Suor Suor Muito suor Muito trabalho E aí as coisas Vão dando certo E aí que acho que Você falou aí O tema aí é planejamento Quando eu saí Eu saí abrindo Abri Três empresas Ao mesmo tempo Para empreender Então isso mostra Que no quesito Planejamento Do negócio em si Não foi algo Que eu fiz muito Até porque As coisas vão depender Muito de como As coisas andam Mas quando você decide Por uma questão De valor E empreender Mesmo que aquele Tenha o seu plano A As coisas aparecem As coisas aparecem Esse é o ponto Você se dedica No plano A O plano A não acontece O B não acontece O C não acontece Mas o D Passa ali Rente A trave Da sua vida E você identifica Que aquele plano D É um plano interessante Porque você já está Calejado com o negócio Do empreendedorismo Já tomou bordeuada E entendeu que A escala A margem A diversificação E a recorrência São coisas fundamentais Para o empreendedor Para o sucesso E você percebe Que passou o plano D ali Que é um plano Que oferece Três dessas coisas Ou duas dessas coisas Ou as quatro Você fala Opa, peraí Vou agarrar isso aqui E as coisas acabam dando certo No plano B Que nem era um plano Eu acho legal Que a gente colocar Voltar àquele ponto Que você colocou Que eu acho muito interessante Que eu costumo falar Que é igual Quando você está na floresta A pessoa está com aquela visão Só de dentro Está vendo só a árvore E não consegue ver o caminho Então, cara Você tem que ter a visão do todo Para você conseguir ver Para você conseguir ver realmente Onde você quer chegar Porque você falou Naquele ponto Quando está no mercado Cooperativo Tem muita questão do ego A pessoa Ela tem um salário X Ou ela está pensando Na promoção No próximo grupo salarial No benefício X, Y, Z E quando ela Ela chegou num ponto Que ela decide Ah, pô Então eu vou empreender Vou fazer a transição de carreira Se ela chegar Mais uma vez Chegar nessa transição Com esse mesmo mindset Com esse mesmo pensamento Com essa mesma questão do ego Tende também a ter vários insucessos Ao longo dessa transição Por quê? Porque a pessoa Primeiro passo também Ela tem que dar um passo atrás Reconhecer que ela precisa Adquirir novas habilidades Reconhecer que ela precisa Aprender Que ela vai precisar ter Novas habilidades Para empreender No setor dela Seja o setor dele Qual for Ela tem que ter humildade Que vai ter pessoas Que muitas vezes Tem uma trajetória Muito menor Em relação a corporativo Mas tem uma trajetória De empreendedorismo De vida muito maior Muitas vezes Uma pessoa que tem Uma trajetória muito menor De currículo Né? Dessa questão de diploma Seja faculdade MBAs Só que tem uma trajetória Uma jornada Com resultados Consistentes Em relação a empreender Ela entender Que essas pessoas Tem muito a ensinar Para ela E ela tem a humildade De reconhecer isso Para poder trilhar Porque essa questão Do ego Da pessoa Que muitas vezes Sai do mercado Procurativo Com algum status Ou enfim Alguns benefícios E vai empreender Achando que sabe Já tudo Ou que Seja essa questão Do salário Já chegar Querendo ganhar tanto Ou o negócio Dela tem que Em seis meses Tem que dar o retorno Para ela de X Cara Não é bem assim Né? É o mundo Vai ter dificuldade Com esse ego Até De algo Que é fundamental Para o sucesso Do seu negócio De empreender E contratar pessoas Né? Funcionário Que vai trabalhar Fala Puta O cara Acha que é o CFO Do Citibank Latino América Entendeu? E fala Meu No fundo É dia a dia O importante É você vender Entendeu? O importante É você saber Os seus custos Né? No Brasil Aprendi com sócios Meus aqui Logo do começo Que cara Uma coisa super complexa De você saber No Brasil E que você tem que saber É o seu custo Né? O custo do seu produto Porque puta Põe o ICM AST O default A biola da parafuseta Até tava numa conversa Hoje que a gente Tá tratando De uma possibilidade De De uma franquia Nos Estados Unidos E conversando Com o cara lá Que mora lá E aí Falando justamente Disso com ele Fala cara É O brasileiro Acaba não sendo Um Um Cidadão Que busca Com o mercado internacional Primeiro que Obviamente São 200 milhões De brasileiros Tem um mercado Doméstico grande Segundo que O cara perde Tanto tempo Com despesa Acessória Com burocracia Que o cara Acaba Não tendo tempo Ou não tendo Foco pra isso Então se a pessoa Chega Num mercado Num setor De empreender De contratar Pessoas que vão Trabalhar com você Achando Que ele é o CFO Da empresa X Primeiro que ele Não vai conseguir Montar uma boa equipe Não vai conseguir Ouvir a essa equipe Hoje por exemplo A gente tem planos Aqui pra Misty Café Pô vamos fazer Um projeto Pra explorar Um canal E não sei o que Olha O plano é esse Mas quem vai decidir Se isso vai dar certo Ou não É o vendedor Lá na ponta É dele que a gente Tem que saber Se o negócio Tá tendo aderência Ou não Não é um negócio Top down Ó faz aí Vende café Embalagem de 300 gramas E se vira Meu irmão Descobre aí Como é que faz isso aí Ó pô Vamos ter uma estratégia Multicanal Vamos ter reforma Das nossas lojas Vamos ter atendimento Por e-commerce WhatsApp Loja física Tem toda uma estratégia Multicanal Mas quem vai estar Atendendo a loja física Entendeu Se for um funcionário Lá Que não tá satisfeito Com a sua gestão Que não tá bem treinado Ou que Se sente Menosprezado Essa pessoa Não vai executar O seu plano E aí você acaba Só ficando Nas ideias E na execução As coisas Num ano Então Essa humildade Você acaba aprendendo Né cara Com dois ou três meses Que você vê Que o negócio Tá patinando A humildade Já Você já Falou Pera aí Eu sou só mais um Não sou o Marcos Dukenberg Eu sou mais um E agora Vamos lá Vestir a camisa Né Mas sem dúvida Nenhuma Humildade Em saber Buscar ajuda Em saber Que sozinho Você não vai fazer nada Exatamente Até muito É interessante Essa questão Na transição Que é muito Assemelha Na questão Do modelo De negócio De franquias Por exemplo Que você tá citando Que você citou Que é A pessoa Ela decidiu Fazer a transição De carreira Ela ainda Tá na dúvida Não tá ainda Muito bem Definido O objetivo Final dela Ela tem Essa questão Do receio Que é normal Que é inerente Desse momento E muitas Muitas vezes Ela não sabe O que procurar Ela tá perdida É muito É legal Assim colocar Que a questão Da modelagem Que é como Na franquia Que é um modelo Que deu certo Que já passou Por porra Muito insucesso Muita Perrengue Sistemas Até por covid Até por covid Nós passamos E você cria um modelo Que é um modelo Que já foi testado É isso basicamente Óbvio que tem N variáveis Mas isso basicamente É a franquia A questão da A pessoa que tá perdida Ali Não sabe onde buscar Essa questão da modelagem É muito interessante Pô Você não consegue ir sozinho Ou você vai demorar Muito mais tempo Pra ir sozinho Por que você vai Passar por etapas E quebrar a cabeça Enfim Indo sozinho Sendo que você pode Modelar quem já fez isso Quem já passou por isso Ou quem tem Quem tá passando por isso Que pode te ensinar Ou pode te mostrar Que eu falo Não é te mostrar O caminho das pedras Não adianta Te mostrar os caminhos Que você não vai ter pedras Vai te mostrar Porra, não faz isso Se você fizer isso Ali na frente Vai acontecer isso Então É essa questão Da modelagem também Muitas vezes As pessoas estão Na indecisão Estão um pouco perdidas Não tem Muito nítido Na cabeça dela Esse objetivo Como fazer Como chegar Como dar esse próximo passo Como tentar me planejar Pra fazer essa transição Seja a parte financeira Seja a parte de desenvolvimento Mesmo pessoal No sentido de Que habilidades Que eu vou precisar Desenvolver mais Nesse momento Nesse momento Pra fazer esse primeiro passo Nesse objetivo X Que eu quero chegar Nesse segmento Nesse nicho Então, pô Existem processos Métodos também Que já estão testados Pessoas que já passaram Por isso Que pode ajudar A ter uma transição Um pouco mais fluida Uma transição Um pouco menos turbulenta Existe isso também Acho legal Que as pessoas Conseguem procurar Eu vejo assim O franchising Oferece essa parte Da parte só Do modelo de negócio Mas tem a questão Dos valores Que a gente falou Logo no início Da conversa É que identificar Quais são seus valores Às vezes você não tem Essa clareza De você mesmo Às vezes Você está fundado Lá no mercado corporativo Brigando pra mudar De faixa salarial Pra ter direito ao carro E a gasolina grátis E o seguro E o etc E eu via sala Com dicas Dicas de refeição Maior Dicas de refeição maior Você está brigando Por essas coisas E você acaba Não conseguindo Fazer essa Autoreflexão De quais são os valores Que você quer Que no meu caso Por exemplo Era ser dono Do meu tempo O que eu busquei Pra mim Era ser dono Do meu tempo Não trabalhar menos Não ganhar 10 mil por mês Nada disso Mas era ser dono Do meu tempo Essa acho que foi O grande valor Que me fez Chega do mercado Corporativo E pra encontrar Esses valores Também Você pode E deve Buscar ajuda Assim como você pode E deve Buscar ajuda De repente Num modelo de negócio No modelo de franchise Que já foi testado No nosso caso Por exemplo Da Misty Café A gente tenta Passar com bastante clareza Que apesar de ser Uma franquia O negócio é dele O CNPJ é dele E a gente ainda tem Algumas coisas Que nos diferenciam O seguinte Ele decide o preço Ele decide o preço Que ele vai praticar Na cidade dele Então eu não chego lá Pro franqueado De Campinas Que eu acabei de ver E falo Simon Você vai ter que vender O café A 32 e 25 Sendo que os concorrentes Vendem a 28 E com 28 Ele tem uma margem adequada E ele vai conseguir Brigar no mercado Ou os concorrentes Vendem a 40 E ele pode vender a 38 Então assim Cada cidade é uma cidade Cada negócio é um negócio Cada franqueado é um franqueado E a gente faz com que isso aconteça Que o cara tenha Essa autonomia Para poder buscar Mas A gente dá o norte A gente sugere A gente fala Por aqui é mais adequado Por aqui a gente já testou E não deu certo Estamos aí 20 anos fazendo isso Quase 20 anos Quase 20 anos Em 2021 A primeira loja aberta Em Londrina Inclusive Então Passamos por muita coisa A gente dá o norte Assim como A pessoa vai buscar Uma assessoria Uma ajuda De um mentor Também para dar o norte De vida De valores Do que ele busca Do que ele está precisando Então acho que Nas várias frentes A pessoa Se ela não tem Essa clareza Acho que ela tem que Realmente correr atrás De ajuda Esse ponto aí É legal Da modelagem Porque Tanto na questão Da transição de carreira Da sem decisão Procurar ajuda Para você Primeiro a pessoa Ter essa clareza De quais são os valores O que realmente Eu estou procurando Qual que é a minha Segurança É liberdade de tempo É ter uma liberdade financeira Liberdade geográfica Enfim Ou também A pessoa Ela já tem Essa veia empreendedora Ela tem um colchão Financeiro Que ela vai invertir Ela quer diversificar O negócio dela E ela procurar Onde ela vai O que ela pode empreender A questão da franquia É isso Que você Contou muito bem Exatamente Vai te entregar Um processo Exatamente Se você fizer isso Você vai alcançar isso Exatamente O fornecedor é esse O produto é esse A margem de paga é essa O ponto igual é esse O modelo de negócio está pronto O plano de negócio está pronto As variáveis N variáveis que tem Está tudo modelado Está pronta Óbvio Você tem que Cada região tem As suas particularidades Mas você consegue adaptar As particularidades E a partir do momento Que você seguiu Esse método Seguiu esse processo A probabilidade Da jornada Você ter sucesso Na sua jornada É muito grande Na questão da Atração de carreira também A pessoa Ela conseguir Seja uma mentoria Seja um processo Que pode Uma pessoa Que ela possa ajudar Ela a ter primeiro Onde eu estou A questão dos meus valores A questão de onde Eu quero chegar Estou feliz Estou feliz O que eu realmente Estou buscando Tende a ter A probabilidade De sucesso Dela fazer Essa transição De uma maneira Como eu falei Mais fluida De uma maneira Menos traumática É muito grande Então é Isso daí Não sou eu Fábio falando Não é o Eduardo Falando Isso aí Está Está no mercado Muita gente Passou por isso Muita gente Teve Quebrou muito Mais cabeça Muita gente Deixou de cometer Alguns erros Porque ela conseguiu Modelar Alguém que ajudou A fazer isso Você falou Franqueados seus Que participaram Ali pelo Instagram Provavelmente também Deve estar entrando Aqui no YouTube E no Facebook Conseguiram também Ter essa questão Da modelagem Da franquia Colocar em prática Estamos falando Que você Seguindo esse processo Seja na transição De carreira Ou seja na questão Da franquia Você não vai ter problema Você vai ter O seu dia tranquilo Você vai trabalhar Muito menos E o dinheiro Vai pingar Todo mês Na conta Garantido É claro Não Mais uma vez Você colocou E eu coloco aqui Não é uma questão De intensidade De trabalho Porque muitas vezes A intensidade Do seu trabalho Vai ser Em relação ao tempo As 24 horas Ou seja Vai ser muito maior Mas o prazer De você estar fazendo aquilo Para você Para o seu negócio Você ter Verdadeiramente A gestão do tempo Na sua mão Obviamente tem que saber Usar ela Mas a gestão do tempo Isso no final do dia Muito maior Do que você trabalhar Do das 8 A 6 da tarde No emprego Que você estava Infeliz pra caramba É, não Eu tenho um exemplo Eu estava no sítio E decidi ir para o sítio Na sexta-feira No fim do dia E aí no sábado Eu trabalhei E segunda Eu trabalhei bem menos Quer dizer Você percebe O que é sábado O que é domingo O que é segunda O que são O horário de entrar O horário de saída Você não tem mais isso E era isso Que eu estava Querendo Quando eu busquei Hoje eu me sinto Realizado Justamente por causa disso A vida é minha Eu aviso o André André Estou no sítio Internet Que é uma merda Não tem ninguém Não tem o chefe Para ficar pedindo Só que eu trabalho No sábado E aí não trabalho Numa segunda Tudo bem Tudo bem Exato Beleza Você está com a família Esse exemplo Assim Vamos ser bem sincero A questão das férias Eu demorei uns 5, 7 anos Para poder engolir De que eu não tinha mais férias Porque eu gostava muito Das férias Quando eu era Empregado Cara, mas a questão É as férias Quando você está no CLT Ou está como um funcionário público Por exemplo Que são férias certas São férias que você vai ter Não, férias você pode desligar Desliga Não, exato Diga assim Você tem 30 dias ali Você pode desligar Tal Na questão do empreendedorismo É relativo No sentido de que As suas férias Você como empreendedor Obviamente vai depender Muito do nicho Que você está Do segmento Que você está atuando Mas isso aí também vai variar Porque muitas vezes No começo Principalmente que você está Implementando O seu projeto Está engateando Na sua empresa Você está com foco 100% Nela ali Você não está pensando Muito nas férias Só que assim Será que se você planejar Eu vou tirar as férias E daqui 90 Daqui 6 meses Eu vou tirar 15 dias É diferente, né Lá Quando você está No mundo corporativo Muitas vezes você coloca Lá no sistema Aí você vai tirar Essas férias É só ver Combina Agora quando você está Empreendendo No começo Principalmente A pessoa Ela tem que saber Que muitas vezes Ela vai ter essa dificuldade De estar cravado, né Como eu falei Alguns negócios Alguns nichos Você vai conseguir Falar Cara, daqui 6 meses Eu marquei uma viagem Vou viajar E beleza Muitas vezes você não vai conseguir Porque o negócio é seu Você vai estar ali Para o cara Eu não posso sair agora Eu acho que o que me incomodava Das férias É que você não desliga Eu tive mais férias Muito mais férias Como empreendedor E tenho muito mais férias No sentido de que Eu tenho condição Essa questão geográfica Eu viajo muito mais Para qualquer lugar Só que eu vou Para qualquer lugar É, só que eu vou Para qualquer lugar E trabalho De qualquer lugar Então isso me incomodava um pouco Porque na época Que eu era funcionário Eu trabalhava E pau Saia de férias Eu Era 20 dias Só diversão Só férias Hoje eu não tenho Faz muito tempo Que eu não tenho mais isso No começo Isso foi algo Que eu senti muito Mas depois eu acabei Conseguindo Por essa Na balança De mostrar Bom, beleza Eu nunca mais vou ter isso Tá bom Nunca mais vou ter isso Mas eu tenho Eu viajo Todo mês Cada 40 dias Entendeu? É a questão Que você colocou Essa questão aí Tudo é decisão Né, cara Você vai E você vai ter que Abrir mão de alguma coisa Agora assim Se para você Você coloca Pô, eu não estou As minhas férias Eu estou tendo Muito mais liberdade Flexibilidade geográfica De tempo Etc Só que eu não consigo mais No começo Principalmente desligar 100% o celular E tudo E ficar 15 dias viajando E desligar do trabalho Tá, não consigo Pô, legal Eu não queria isso Mas eu estou trabalhando Indo nas minhas férias Um ponto ou outro Só que quanto que isso Está te pesando Contra Em frente A você poder desligar O celular 15 dias Nas suas férias Como CLT Só que quando você voltar A trabalhar Ah, chegou a pergunta aqui Como surgiu a ideia Da Misty Café Então, Paulinho Eu tenho dois amigos Que abriram A primeira empresa Em Londrina De locação de máquina De café De serviço de café corporativo A gente conhecido Como OCS Office Coffee Service Um serviço de café corporativo Eu tenho dois amigos São amigos do Fábio Também De Londrina Que abriram Uma empresa em Londrina Em 2001 E aí A gente estava lá Em Santa Rita Bons tempos 2003, 2004 2005 Eu entrei na Vivo Depois fui para Votrantim Eu passei uns 11 meses Na Grupo Abril Foi o meu último emprego Que esse que eu resolvi Foi bom Porque foi mais fácil Largar Porque eu não estava Bem satisfeito E aí quando eu larguei Pouco antes de eu largar Eu participei da aquisição Da Elimidia Que eram aquelas mídias De elevador De empresa A Grupo Abril A Grupo Abril Comprou a Elimidia E eu vi que a Elimidia Era um modelo de franchising E que Em cidades menores Eles estavam mais em bares E restaurantes E aí eu falei Meu, quem em Londrina Está mais em bares e restaurantes Eu pensei nos meus Ex-amigos Que agora são sócios Se você vira sócio Já não é mais amigo Estou brincando Uma coisa que a gente não falou Mas que eu indico muito É ter sócios Que você tenha liberdade Para falar a verdade Acho que isso é um ponto Exatamente São bons amigos E a verdade rola solta Eu falei com um deles Falei, cara Tem a Elimidia aqui Eles vão com o modelo de franquia Será que faz sentido? A gente fez algumas contas E não fechou a conta Falei, não, não faz sentido E aí ele falou pra mim Ele falou, cara Eu estou querendo expandir o meu negócio Será que o meu negócio Não cabe fazer o modelo de franquia? Eu falei, ah cara Vamos ver Como eu tinha acabado De participar da questão da Elimidia A gente ia contratar Na veia, né Você fez tudo, né, cara A questão de franchising Estava quente pra mim Né E a questão de valuation É o que eu fiz Na minha vida corporativa inteira Então Eu fiz a parte de avaliação Dava dinheiro Para franqueado Dava dinheiro Para franqueador E aí eu falei Não, então Vamos lá Faz sentido Até conversei Com essa mesma consultoria Que o grupo Abril Contratou É E eu cheguei lá Batendo na porta Na humildade Falou, ó Eu sou empreendedor, né Não dá pra pagar O que Abril pagou Mas sei lá Vocês acham que faz sentido A mulher foi super camarada Fez, cara Metade do preço Que faz pra um grupo grande Assim E a gente resolveu bancar Então a gente começou Isso foi um negócio legal também Paulinho Na Mística Fé A gente começou Bem estruturado De manual De franqueado De contratos De franquia De circular De oferta De franquia Essa parte documental Que normalmente O cara começa Puta, vamos franquear Não, vende uma franquia Como é que vende? Não, a gente Não está desenhado O processo certinho A gente deixou bem desenhado Essa parte De como é que funcionaria A gente não fabrica Nosso produto Nosso produto São fabricados Por terceiros Então Uma central de pedidos O franqueado Pede pra central de pedidos Pra gente ter esse controle Da qualidade Dos volumes E etc Então a gente desenhou Isso logo no início Acho que isso foi super importante E aí a gente Começou Vamos aí Aqueles que eles chamam De FFF Family Friends Que são os três Fs lá Que Como que você Levanta dinheiro Quando você não vende É pequeno Mas também Quando você abre Uma franquia Você vende pra amigo Vende pra familiar E tal E isso que foi Acontecendo Então Veio essa União minha De Até querer empreender E falar pra ele Ele falou Pô Nem sabia que você queria empreender Porque você tá Empresa grande É gerente De M&A E não sei o que Mas eu quero expandir Meu negócio Falei Meu Vamos fazer franquia Disso aí Vamos correr atrás E aí Deu certo A questão Aquela questão Do Você Você ir sozinho Você Você consegue Você pode Pode chegar Pode Pode avançar Agora você Indo com alguém Ou tendo um Auxílio Falando Na questão da Transição de carreira Você Como a gente falou Modelar Conseguir ter alguém Que possa te mostrar O caminho Você Vai chegar De uma maneira Com menos Transtorno E pode chegar De uma maneira Mais rápida Porque se você quiser Trilhar sozinho Não dá nada de errado Você vai trilhar sozinho Você vai alcançar também Só que você vai Alcançar mais rápido Você pode acertar Num feeling Mas aí A questão matemática Todo mundo que engenheira É estatística A probabilidade é muito menor Muito Exatamente A probabilidade é muito menor De você acertar na vez Isso aí A probabilidade é que você vai Tende a levar mais tempo E tende a passar Por muito mais Dificuldades E obstáculos Em relação também Ao empreendedorismo Que você falou agora Esse exemplo da Amish Com os nossos amigos Em comum Que vocês criaram A franquia É justamente isso também Você juntar A sua expertise Que você tinha Do mercado Você tinha acabado De Estava na veia Essa questão do valuation A veia A questão de aquisição Enfim E eles Já desde 2001 Com um modelo de negócio Que estava bem Enraizado Bem consolidado E querendo expandir Então é legal E olha que legal Os dois O André e o Daniel Foram muito no feeling Tiveram o apoio do pai No início Mas foram muito no feeling De uma construção De uma estratégia Que hoje É um alicerce Da rede Amish Café Que é por exemplo Qual que seria O nome da empresa É um nome mais voltado Para o café Ou é um nome mais voltado Para a máquina Então a gente vê Por exemplo Tock Take Bras Vending Mix Machine Esse eram Os nossos concorrentes Todos com o nome mais Do da máquina Do equipamento E o André e o Daniel Sempre tiveram muito mais Essa questão do produto Da qualidade Então E a gente quando criou Criou Um nome voltado Para o café Para o produto café E hoje é isso Que nos diferencia Porque máquina É a mesma Uma Gádia Uma máquina italiana Uma Faema Uma Timber A máquina A máquina é a mesma A questão é O seu serviço A sua marca E a qualidade Dos seus produtos Então eles foram Nessa parte mais Feeling Construindo algo Que hoje É o alicerce De tudo isso Que a gente Senta em cima Discute Conversa Brainstorm E etc E isso acaba acontecendo Naturalmente Algo que eles Lá atrás Decidiram por Feeling Então o Feeling Hoje E a gente até Estava conversando Com os nossos Franqueados De uma das nossas Praças Que está analisando A compra de um concorrente Hoje Essa questão do Feeling Esse você lê também Aquele sonho grande O Jorge Paulo Lemos Os caras falam muito De Feeling Esse Feeling Ele não é tanto Um Feeling Né cara Você acaba fazendo Um crosscheck De matemática De puta X reais por máquina Y reais Que aí você É um Feeling Né Um educated guess Mas não é Não é você Pegar o vento aqui Eu acho que é melhor Fazer isso Né Mas a questão do sócio Assim como a questão Né De uma mentoria Assim como a questão De um franchising É ter com quem Dividir Né E eu tive experiência Porque eu abri Como eu disse Três empresas É Uma eu vendi Uma eu fechei E a outra é a Misty Café É A que eu vendi Eu tinha um sócio Que Era um Sim Era muito ruim Né Foi bom Depois Porque virou piada Até hoje serve de piada É Dentro de casa E com os meus outros sócios Que a gente saiu Todo mundo Vendeu Vendeu Para esse sócio Que ficou Mas Eu já cheguei a ter Ficar com febre Domingo à noite Assim Três meses Umas três vezes E eu falava Meu Febre Eu tinha fé Ficava com uma dor de estômago E tal E eu tinha reunião Segunda de manhã Com esse cara E aí Eu falei Cara Preciso sair É isso 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 Aí a pessoa Fica no desespero Começa a sentir Enjogo Raiva Dor Fala Caramba Por quê Porque você Acordar e trabalhar E ver meu chefe Eu fazia o que eu não Pô Essa acontecia com ele Cara Essa síndrome Né cara Você tava tendo isso Daí mesmo Empreendendo Né É Isso eu tive muito É Então assim Acho que sócio Sócio bom É muito bom Sócio ruim É muito ruim Né Mas o sócio É É uma Alguém com quem Você pode compartilhar É Esse é um ponto Né A questão da mentoria É outro ponto A questão do franchising De ter um modelo De ter uma franqueadora Com quem você possa Se apoiar É outro ponto Né Então eu acho que Pra que Passar por isso sozinho Se você tem Vários canais Nas várias frentes Que geram dúvidas Que você pode Participar E trabalhar Com As pessoas te ajudando Né Mas se pudesse Colocar um ponto Nessa transição Na sua transição No caso Que você fez E que Ou você poderia Ter feito diferente Ou na verdade Ter feito Faria a mesma coisa De uma forma Diferente Enfim O que você poderia Deixar aí Pra galera Eu acho que sim Talvez se eu tivesse Eu tava meio esgotado Né Então eu tomei Uma decisão Talvez rápida Sem ter tempo Pra ver se alguém Poderia me auxiliar Com isso Né Nessa Nessa decisão Então eu acho Eu acho que Fiz isso Na raça Porque tava Muito insatisfeito Porque passou O plano A Lá Que já Foi embora Já nem é mais Plano meu Né Mas que naquela época Era um plano A Eu acabei Abraçando Né A Mística Fera Foi o plano B Né Eu ainda tive sorte Que o plano B É o plano que Que deu certo No meu caso Não se decepcione Se o B Também não der certo Nem o C Mas o B Vai aparecer A qualquer hora Mas buscar auxílio Né Acho que Busque auxílio Se você tá em dúvida Né É Existe essa A mentoria Se você tá em dúvida Com relação ao seu negócio Ou onde investir Existe Um modelo de franchising Né Com vários modelos De negócio Que você pode buscar É Se você tá em dúvida E tá sozinho É Ou você Por exemplo Eu não tenho Um perfil muito comercial Né O André Nosso amigo Tem um super perfil comercial Né Então Saber das suas Fraquezas Se você não sabe Das suas fraquezas Né Existem Pessoas qualificadas Né Mentorias Que te ajudam A identificar isso Que podem Inclusive te auxiliar A encontrar o sócio Mais adequado Pra onde você quer Chegar Né Então eu acho Que buscar ajuda E depois que você Entra no empreendedorismo Você acaba percebendo Que as pessoas Se ajudam Eu não vejo Um outro empreendedor Como concorrente Meu Né E nem o sucesso dele Como algo Ruim pra mim No empreendedorismo Existe muita ajuda Né Então uma vez Você tomando a decisão Inclusive com concorrente Né Óbvio Tem Vai ter concorrentes E concorrentes E tal Mas Inclusive com a concorrência Vale conversar Né Vale conversar Com as pessoas Que podem te auxiliar Então eu acho que eu Talvez teria feito isso Um pouco mais Estruturado Talvez buscado um pouco Mais de auxílio Numa mentoria Pra identificar aí Onde eu posso Onde eu poderia Caminhar com mais Certeza Não certeza Mas com mais clareza Ou chegar mais rápido Nos meus objetivos É bem esse ponto Legal você colocar aí Que é a questão Que eu falei Que a gente Forçou bastante Que ao longo dessa Uma hora e dezenove Do pessoal É Da questão De ter Você pode Você pode chegar sozinho Né Mas tende A levar mais tempo E você tende A ter muito mais dificuldade Ou você pode Modelar Porque a questão Do modelar Não é você imitar Né A questão do modelar É você pegar O que deu certo Adaptar pro seu negócio Pra sua realidade Pros seus valores E isso você pode ter Com uma pessoa Que já trilhou isso Que tá passando por isso Que pode te auxiliar Com a mentoria Enfim E te ajudar Pegar na mão Ajudar E passar Fazer essa transição De uma maneira Muito mais confortável A gente pode dizer assim É Eu só queria assim Se alguém Que tiver nesse momento De carreira E Queira aí Me escrever Também fica à vontade Tá Vou deixar meu e-mail aí Eduardo Arroba Mishcafé .com.br Depois deixa na descrição Aqui também Certinho os contatos É Acho que mais do que Os que estão assistindo também Mas Que venham Assistir Fiquem à vontade Pra me escrever E óbvio Buscar Esse auxílio aí Que você oferece Mas A vida é curta Corra atrás Dos sonhos De vida Que se não A vida passa E você vai virar Viver eternamente E se E se Não vale a pena Então corra atrás Corra atrás de ajuda E tome as decisões Bem estruturadas Que as coisas Vão acontecer Agradecer Demais Eduardo Valeu A gente Penso que a gente Conseguiu trazer Nessa live Bastante conteúdo De valor Que possa Ajudar Essas pessoas Que estão Nessa questão De transição De carreira Valeu Eduardo Valeu cara Tudo de bom aí Sucesso Pra nós Valeu Todo mundo Que acompanhou Valeu